Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre veículos e habitantes aqui no município de Rolim de Moura. Visto que a cidade cresceu muito, a população também cresceu, mas também o número de veículos também cresceu aqui no município de Rolim de Moura. Hoje, para você se conseguir, para conseguir estacionar uma moto ou um carro que seja, às vezes, dependendo do horário, fica-se difícil. Mas a gente vai conversar agora com o João Batista, que é gerente aqui da 10ª Siretran do município de Rolim de Moura, que vai explicar para você que está em casa, realmente, essa situação. João, hoje, o município cresceu bastante, e com isso também, o número de veículos. O que se deve a isso, na verdade? Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. Realmente, o município de Rolim de Moura tem crescido bastante, a sua frota de veículos, ela tem crescido muito nos últimos anos, devido também Rolim de Moura ser um centro automotivo, né? Na venda, na comercialização de veículos. Rolim de Moura, hoje, é a capital da Zona da Mata. Então, as pessoas, os condutores dos mais diversos municípios ao redor aqui, ele vem comprar seu veículo aqui na cidade de Rolim de Moura. Haja visto que temos mais de 30 concessionários, revendedores de veículos, isso aí, sem contar as de motocicletas. Então, assim, ultimamente, atualizada, a frota de Rolim de Moura atualizada, ela está em 47.547 veículos. Rolim de Moura, ele está no ranking do estado número 1 de mais veículos por a cada 100 habitantes. Pela média, Rolim de Moura está com 85,49 veículos para cada 100 habitantes. Então, assim, realmente é uma quantidade muito alta, em proporção, no estado de Rondônia, que tem esse maior percentual. Ora, João, hoje também, né, pelo que a gente acompanhou, hoje existe mais motocicletas do que veículos automóveis aqui no município de Rolim de Moura. Isso, isso aí é, Mário, não só em Rolim de Moura, né, Rolim de Moura, cerca de mais de 60% da frota são motocicletas, e essa realidade, ela está presente em todos os municípios do estado. A motocicleta, até porque, por ser um objeto de mais fácil acesso, mais econômico, uma motocicleta é um objeto de trabalho, então acaba que ela compõe a maior parte da frota, não só de Rolim de Moura, mas do estado de Rondônia. Ora, João, só para explicar, às vezes, ah, mas como assim? Por exemplo, a pessoa mora lá em outra floresta, ela vem comprar o veículo aqui, aí ele fica registrado aqui no município de Rolim de Moura. É por isso que, às vezes, dá esse número elevado devido a essa situação? Também, Mário, também, porque várias concessionárias aí, veículos zero, que vendem veículos zero quilômetro, ou até mesmo veículos usados, eles fazem diversas promoções de dar o documento, de dar o veículo emplacado, de entregar o veículo documentado, ou muitas vezes as pessoas têm residência aqui, né, ou algum parente aqui no município acaba deixando o veículo emplacado aqui. Mas, assim, eu gostaria de frisar aqui, também para as pessoas que têm veículo, que moram em Rolim de Moura, são moradores daqui que têm veículos emplacados em outros municípios. Se você pensar por outro lado, a arrecadação do IPVA desse veículo, do imposto que você paga anualmente, em vez do nosso município de Rolim de Moura, os cofres para os municipais, receber essa arrecadação, que é de 50% do IPVA de cada veículo anualmente, ela acaba sendo destinada aí para aquele outro município. E, de certa forma, estamos utilizando as vias públicas de Rolim de Moura, e até para ter uma ênfase, um embasamento melhor, para estar reivindicando a melhoria, o ideal seria que essa pessoa emplacasse o veículo aqui na nossa cidade. Agora, João, qual que é o município que tem mais inadimplência em questão de imposto de veículos? Então, Mário, o município mais inadimplente do estado é Guajaramirim, cerca de 45% da frota lá está inadimplente. Em Rolim de Moura, a inadimplência está em torno de 32% da frota, e o menos, já que você perguntou mais, eu vou falar o menos inadimplente, Pimenteiras, com cerca de 19% apenas da frota inadimplente. No caso, chega-se algo preocupante, porque a pessoa compra o veículo, mas deixa de contribuir, deixa de pagar os seus impostos. É, mesmo o governo tendo aí estendido o prazo em 60 dias, dois meses após, para poder estar regularizando o licenciamento, mas mesmo assim, a inadimplência aí é uma média geral no estado, cerca de 30% a 35% é uma média estadual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.